Hoje eu converso com a Fernanda aqui da Silhouette e a gente vai falar sobre procedimentos médicos porque você sabe que o grupo tem uma dermatologista que vem a Piracicaba duas até três vezes por semana e faz vários tratamentos que são as novidades que tem no mercado e tem aqui na Silhouette, né Fê? Sim, a gente tem o Radiesse, que é um tratamento um dissimulador de colágeno é um tratamento preventivo contra as linhas de expressões tem o Botox, que também é um tratamento preventivo o Esculptra, que serve para esculpir o corpo e o rosto Ah, é? Sim, o ácido hialurônico, que é um preenchimento muito usado para fazer a harmonização facial então tem vários tratamentos para manchas, preventivos, tem um leque de tratamento Exatamente, então é bacana as pessoas que estão assistindo a gente, seja homem ou mulher marcar um horário e ver realmente qual é a necessidade porque às vezes eu falo, ai, está super na moda fazer o Botox de repente a minha prioridade não é o Botox, né? de repente é o preenchimento então é bacana você passar com a Dermato para que ela avalie a sua necessidade, te indique o melhor tratamento, né Fê? Isso, e também pode ser passada por uma pré-avaliação que é gratuita e a gente deixa aqui meio certo, já encaminhado para o tratamento indicado para a pessoa Que legal! E aí o preço é bacana, tá? Bem compatível ao mercado vocês fazem, vocês facilitam, né? Sim, no cheque, no cartão de crédito Olha só, então assim já facilita aí para a gente, né? Então quer ficar bonita? Corre aqui para Silhuets que tem todo tipo de tratamento desde com esteticista, físio e com dermatologista também, tá? Vamos deixar o endereço e telefone, Fê? Avenida Independência é 1499 e pode chamar também pelo WhatsApp que é o 19 982 12 26 95 Tá aí gente, super bacana essa dica aqui da Silhuets para você ficar linda da cabeça aos pés Tá aí E aí E aí Obrigado.